Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês como é que a gente faz para calibrar esta fonte de alimentação aqui para as tensões que a gente precisa para trabalhar em smartphones. Quando a gente compra essas fontes, às vezes elas vêm com as tensões desreguladas. E também, se a gente pode observar aqui, as tensões fixas aqui dela, elas são fora do padrão que a gente utiliza para smartphone. Por exemplo, para ligar um smartphone, eu trabalho mais ou menos com a tensão de 3.7 e uma tensão de 4.2 volts. Se a gente olhar aqui nesse painel, não tem nenhuma dessas tensões. Eu tenho 1.5 volts, aqui eu tenho 3.6 volts, aqui eu tenho 4.8, 6, 7. Então, eu não tenho nem a tensão de 3.7 e nem a tensão de 4.2 volts. Sem falar que ela também pode vir desregulada de fábrica. E a gente vai aprender como regular esta fontezinha para a gente estar trabalhando no nosso dia a dia. Aqui, olha, eu já estou selecionando a tensão de 3.6 volts e eu observo que no painel eu tenho 3.5 volts. Então, na realidade, eu preciso de ter aqui 3.7 volts, que é para eu trabalhar com smartphone. Vamos ver a tensão de 4.8, o que é que está dando aqui. Olha, a tensão de 4.8 já está regulada em 4.8, só que eu preciso de uma tensão de 4.2 volts. Então, a gente vai regular esta tensão também aqui, para 4.2 volts. Então, vamos desmontar a fonte. Para desmontar é muito simples, a gente vai ter que tirar a tampa da fonte de bancada, desparafusar e retirar. E regular uns trimpotes que tem dentro dela aqui, que eu vou já mostrar para vocês. Pronto, pessoal. E retirado o parafuso, olha, basta só eu levantar aqui a carcassinha dela aqui, olha. Então, aqui, pessoal, já com a fonte desmontada, com a tampa dela retirada, eu tenho aqui, olha, se vocês olharem, logo atrás do botãozinho aqui, olha, do botão que a gente utiliza, os trimpotes de regulagem dessas tensões aqui, olha, que são esses componentes aqui, olha. Se a gente observar, olha, em cima dele, em cima de cada um, tem uma fendazinha aqui para você encaixar a chave, olha, e girar para regular com a tensão que você quer. Então, esse Knob aqui, olha, o Knob de ajuste de tensão fixa dela, começa aqui, olha, de 1.5. E os trimpotes correspondentes são da direita para a esquerda, ou seja, daqui para cá. Então, aqui é uma tensão de 1.5, esse aqui regula a tensão de 1.5, esse aqui regula a tensão que está marcada 3.6 no painel, esse aqui regula a tensão que está marcada 4.8, e assim sucessivamente. Então, a gente vai utilizar esses dois trimpotes aqui, olha, o de 3.6, que a gente vai regular para 3.7, e o de 4.8, que a gente vai regular para 4.2, que é a tensão que a gente precisa para trabalhar com o smartphone. Aqui, pessoal, já estou com a chavezinha aqui, olha, por trás, aqui colocada no trimpote, que vai regular a tensão de 3.6 aqui, olha. Vamos girar aqui para a tensão de 3.6. A gente pode ver que a gente tem 3.5 aqui no painel. Então, eu vou girar e procurar qual lado que eu consigo regular para 3.7. Olha, percebam que aqui está menos, vou voltar aqui. Isso, 3.6. 3.7. Prontinho, pessoal. Perceberam aí como é simples? Então, já está regulado em 3.7. Agora aqui, olha, já estou com a chavinha no trimpote de 4.8 volts, que é esse aqui, olha. Então, eu vou girar a chave seletora aqui para 4.8. Percebam que eu tenho 4.8, mas como eu vou trabalhar com ela com o smartphone, eu vou regular ela para 4.2. Então, vamos lá. Girando o trimpote com a chave. Opa, é ao contrário. 4.6. 4.5. 4.3. 4.2. Prontinho, pessoal. Viu como é simples? Agora eu tenho aqui minha tensão de 3.7 para eu trabalhar com o smartphone e minha tensão de 4.2 volts para eu também trabalhar com o smartphone. Então, eu espero que você tenha gostado. Essa dica é muito interessante, porque às vezes a gente compra essa fonte aqui também e ela vem desregulada essas tensões aí de fábrica. Algum problema da fábrica e você pode estar regulando. Então, aqui agora é só montar a fonte e colocar na bancada novamente para o nosso trabalho. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí